Bem, e como prometido, agora chegou a hora da gente falar sobre como você deve estudar daqui pra frente. Ou seja, uma forma mais efetiva de você começar a utilizar o conhecimento que você obtém através de leituras, de estudos e etc. E aí a minha primeira recomendação nisso tudo é que você organize o teu estudo em forma de mapa mental ou então em uma estrutura organizadinha bonitinha de tópicos e coloque o seguinte, a primeira coisa que você precisa colocar é a motivação, ok? Então, independente de ser uma tecnologia, de ser um padrão, de ser uma abordagem, entende o porquê que aquela tecnologia existe, que aquele padrão existe, o porquê que o autor ali criou aquela abordagem, aquele padrão, aquela tecnologia, que tipo de nicho ele atende, que tipo de problema ele resolve. Ok, uma vez que você entendeu a motivação, é importantíssimo que você entenda quais são os prós, os pontos fortes, e os contras, tudo que é negativo. Então, em geral, os pontos negativos, você vai acabar não achando aonde a gente recomenda que você busque essa e essa informação. E onde que eu recomendo que você busque essas informações? Na fonte, na origem, tá? Então, por exemplo, se você vai estudar DDD, o melhor lugar que existe é a literatura do autor, do cara que criou DDD, que é a literatura do Eric Evans. Então, pega o material dele, devora o material dele e estrutura os tópicos do livro dele. Dessa forma, qual que é a motivação daquele tópico, daquele ponto que ele abordou, quais são os prós. Se tiver algum contra, que ele mesmo fala que é um contra, já anota também, tá? Mas é importante que, além da literatura, você busque fora dela, na internet, tá? Muitas vezes, uma pesquisa simples no Google já vai te ajudar. Você vai achar muitas coisas no Medium. Você vai achar, se você tiver assinatura, de repente, do Gartner, vai ter muitas informações lá sobre isso. Então, é importante fazer uma pesquisa aprofundada dos contras. E acredite, eles sempre existem. Por mais que o autor tente deixar um pouquinho de lado, né, porque ele tem uma paixão. Ele tá propondo ali uma abordagem padrão, uma tecnologia, essa paixão dele. Ele vai falar sempre do lado positivo. Então, busque o lado negativo, que eles existem e fazem diferença, tá? Vai fazer total diferença na hora de você tomar uma decisão, fazer ali o que a gente chama de trade-off de arquitetura, né? Ou seja, uma escolha arquitetural. Um outro ponto importante que, além de consumir ali da fonte, diretamente da fonte, a gente recomenda muito que você opte por literaturas, tá? Opte por ler. Leia e faça os resumos dessa forma, em estrutura de tópico ou em mapas mentais. E nesse ponto, é importantíssimo que não se tenha preguiça. Mesmo que a literatura seja mais pesada, seja mais antiga, é importantíssimo que você pegue ali a literatura original, a fonte de tudo. Porque na literatura você não vai pegar só o padrão, só os prós, só os contras. Você vai se contextualizar com o tempo, com o momento de tempo em que aquele padrão foi concebido, por exemplo. Aquele padrão, aquela tecnologia, tá? Não importa. Você vai pegar exatamente o contexto cultural, né? Cultural e temporal. Isso é muito importante. Até pra você conseguir entender, né? O momento atual, se faz sentido, se não faz sentido. Se aqueles problemas já foram resolvidos de outra forma, né? Ou se, de repente, até por baixo dos planos, alguma tecnologia que você utiliza não faz uso daquele padrão, daquela abordagem, daquela tecnologia. Então eu reforço que é muito importante beber da fonte. E literatura é a melhor fonte que existe pra obtenção de conhecimento. E não para por aí. Um outro aspecto importante do seu estudo é começar a linkar isso aqui, tudo isso aqui, com, adivinha? R.A.s. Os seus R.A.s. Os R.A.s da sua empresa. Os R.A.s que você já está levantando pra tua empresa. Começa a ver se faz sentido aplicar aquele padrão, aquela tecnologia. Se algum ponto aqui, forte, dele, não resolve um R.A. Ou se algum ponto negativo não infere algum R.A. De repente você tinha um requisito arquitetural aqui, que era, por exemplo, de segurança extrema, né? Ou de alta disponibilidade. E essa tecnologia, esse padrão, infere nesse requisito. Ou ele coloca uma complexidade, né? O qual o teu time não tem maturidade pra executar. E aí você vai propor um negócio, vai colocar ali pra ser desenvolvido usando aquela abordagem, por exemplo. O time não tem maturidade, bomba. Vai dar ruim, tá? Então é importantíssimo fazer esse tipo de avaliação antes de propor qualquer coisa. E por fim, eu também recomendo que você dê uma olhadinha pro teu passado. Dá uma olhadinha nas situações em que esses prós e esses contras aqui, ou a motivação daquela tecnologia, daquela abordagem, teria feito sentido. Então talvez isso que você estava estudando fizesse sentido, né? E aí já entra aí naturalmente como um gatilho que vai reforçar aí na sua mente a importância daquela tecnologia, daquele padrão, daquela abordagem. Ou melhor ainda, né? De quando você poderá usar no futuro. Você literalmente está usando o conhecimento atual e a sua experiência passada como base pra fortalecer ainda mais o uso do que você está aprendendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí